A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda Antena Comercial A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. A Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. É uma parceria que ajudará a Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola, e suspeito em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. A AMCHAM Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta, essencialmente, em quatro pilares. As relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola vêm a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares. E, neste momento, resumem-se em 4 bilhões. No ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e, quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. No ponto de vista académico, a AMCHAM está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AMCHAM Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios, semanalmente, à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AMCHAM Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Bom dia, ouvintes do programa Hora da AMCHAM, em especial hoje da rubrica da Embaixada dos Estados Unidos da América. Este é o espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e são do bem-príncipe. A Hora da AMCHAM Angola Em 30 minutos, acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente, na última semana de cada mês, uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na Hora da AMCHAM Angola Hoje, temos o prazer de receber no programa Benjamin Stevenson, adjunto de imprensa, cultura e educação e Elísio Ndolovalo, especialista de assuntos energéticos, ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe. Continuamos a manter esta conversa por via das novas tecnologias de informação, tirando o proveito destas novas tecnologias digitais de comunicação que encurtam distância. Bom dia, Benjamin Stevenson, e seja bem-vindo à rubrica Embaixada dos Estados Unidos da América na Hora da AMCHAM. Bom dia, obrigado pelo convite para estar nesta rúbrica com o objetivo de retratar o que de mais importante acontece na cooperação bilateral entre os Estados Unidos da América e a República da Angola. Muito obrigado, Benjamin, bem-vindo. Para si também, Elísio, os nossos cumprimentos e seja bem-vindo. Bom dia, Joel, bom dia, ouvintes da AMCHAM. É um prazer estar no programa e obrigado pelo convite. Durante esta rúbrica vamos falar de questões de interesse público ligadas à cooperação bilateral entre Angola e os Estados Unidos da América. Para este mês de outubro, o principal tema em abordagem será anunciada a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos da América a Angola, mas abordaremos também os seguintes temas. Falaremos sobre o resumo da Conferência Power África, decorrida no Lubito, província de Bengala. Falaremos ainda do lançamento do programa de visto de diversidade, ou seja, o visto que permite um estrangeiro viver nos Estados Unidos da América legalmente. Teremos ainda uma perspectiva do próximo programa de enviados do desporto, em quinto uma abordagem sobre a Feira dos Estados Unidos de 2024 e outros assuntos de interesse público. Dito isto, comecemos com a atualidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já está anunciado, sempre vem a Angola, Mas qual é o objetivo da visita e da viagem do presidente Biden a Angola na primeira semana de dezembro? Joe, sim, está conformada a visita do presidente Biden a Angola. Então, na primeira semana de dezembro, de acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, o presidente Biden visitará Luanda, Angola, com o objetivo de celebrar a transformação das relações entre os Estados Unidos e Angola. O presidente pretende, deste modo, reconhecer o papel da Angola como um parceiro estratégico e líder regional e discutirá colaborações crescentes nos domínios da segurança, da saúde e das parcerias econômicas, incluindo o apoio do J7 ao Corredor do Lobito, que beneficiará os países envolvidos. A visita do presidente a Luanda celebrar a evolução da relação dos Estados Unidos e Angola sublinha o compromisso contínuo dos Estados Unidos com os parceiros africanos e demonstra como a colaboração na resolução de desafios compartilhados beneficia os povos dos Estados Unidos e da África. Muito bem. Como a viagem do presidente Biden a Angola reflete a parceria estratégica entre os dois países, Elísio? A visita do senhor presidente Biden a Angola reflete a parceria estratégica entre os dois países, ao destacar a crescente colaboração entre áreas cruciais, como segurança e saúde, além de impulsionar parcerias econômicas. Portanto, o foco no Corredor do Lobito, apoiado pelo J7, demonstra o compromisso dos Estados Unidos e de América com o desenvolvimento de infraestruturas em Angola e a promoção do bem-estar de ambos os povos. Portanto, trata-se de um projeto que avança a visão conjunta para a primeira rede ferroviária transcontinental de acesso livre de África, que começa no Lobito e, eventualmente, conectará o Oceano Atlântico ao Oceano Índico, assim como fortalecendo a democracia e o envolvimento cívico, intensificando a ação em segurança climática e transição para energia limpa, promovendo a paz e a segurança na região. Muito bem. Benjamin, esta visita ocorre na sequência de uma série de eventos e visitas de alto nível de entidades dos Estados Unidos e Angola. O último grande evento foi a Conferência Internacional para avançar o projeto do Corredor do Lobito. O que visou esta conferência? Obrigado pela pergunta, João. Exatamente. A Conferência no Lobito foi organizada para apoiar os setores de mineração, agricultura, saúde e transportes, com foco na energia ao longo do Corredor do Lobito. Esse projeto é fundamental para o desenvolvimento regional, facilitando a exportação de minerais da RDC para o Porto do Lobito, em Angola, e promovendo a infraestrutura ao longo da rota, o que impulsionará a economia e criará empregos. Muito bem. Muito obrigado. Qual o papel dos Estados Unidos e do Power Africa nesta conferência? Os Estados Unidos e da América, por meio da sua iniciativa Power Africa, liderada pela USAID, desempenharam um papel central na conferência, comprometendo-se a fornecer assistência técnica e financeira. Por este motivo, o doutor William Butterfield, que é o representante da missão em Angola, destacou a importância da colaboração entre doadores, bancos de desenvolvimento e o setor privado para avançar os objetivos de energia, especialmente os relacionados ao Corredor do Lobito. Ora, Joel, sublinhar que o Power Africa já mobilizou cerca de 25 mil milhões de dólares em investimentos para melhorar o acesso à eletricidade na África subsaariana. Muito obrigado, Elidio. Quais os principais benefícios esperados para as comunidades ao longo do Corredor do Lobito? Com a costa, as comunidades ao longo do Corredor do Lobito devem beneficiar de uma infraestrutura aprimorada, melhor acesso a serviços e oportunidades de emprego. Além disso, o projeto contribuirá para o crescimento e a estabilidade regional, facilitando o transporte de mercadorias e reduzindo a congestão, o que resultará em dinamismo econômico e competitividade no comércio global. Com a sua permissão, Joel, além disto, a Power Africa lançou o programa Empower in South Africa em novembro do ano passado, com foco no fortalecimento do setor de energia de Angola. O programa é avaliado em 85 milhões de dólares e é um programa regional ao longo de cinco anos de sua implementação. Este programa visa aumentar a capacidade institucional, melhorar os quadros regulatórios e promover a parceria público-privada, sendo que em Angola o programa estará focado em garantir a assistência técnica para a PRODEL, que é a empresa de geração de eletricidade local, a RNT, que é a empresa de transporte do setor de energia, a END, que está ligada ao setor de distribuição, e o setor regulatório com a instituição IRCEA. Portanto, esta assistência estaremos a trabalhar para enfrentar as barreiras ao desenvolvimento energético e impulsionar um progresso sustentável na região. Essa iniciativa da Power Africa visa priorizar soluções de longo prazo para os desafios energéticos de Angola. Como temos de assunto, este é para quem pretende emigrar legalmente para os Estados Unidos. Falemos agora da loteria de visto de diversidade. O que é o programa de visto de diversidade, TV, e como funciona o processo de seleção? Uma pergunta, Joel. Portanto, o programa de visto de diversidade é uma iniciativa do governo dos Estados Unidos que oferece oportunidade de emigrar legalmente para os Estados Unidos. Desta forma, só para deixar claro aos nossos ouvintes, todos os anos existem mais de 55 mil vistos de imigrantes que são concedidos a pessoas de países com baixas taxas de imigração para os Estados Unidos, em que, obviamente, Angola faz parte, porque são poucos angolanos que têm tirado benefício deste programa. Quanto ao processo de dizer que se faz uma seleção de forma completamente aleatória entre as candidaturas elegidas, as inscrições devem atender aos requisitos mínimos, como o ensino médio completo, experiência de trabalho, e o processo de seleção não leva em consideração fatores como educação superior ou renda financeira. Por isso, trata-se de um programa para uma grande franja da sociedade angolana, da qual nós encorajamos os angolanos a fazerem parte e a participarem ativamente. Benjamin, como é que os angolanos se podem inscrever de forma correta para obter o visto de diversidade e viver legalmente nos Estados Unidos? Bem, Joel, para se inscrever no programa de visto de diversidade, qualquer cidadão deve preencher o formulário eletrônico disponível no site oficial do governo americano, que é dvprogram.state.gov, entre o dia 12 de outubro e o dia 5 de novembro de 2024. Sublinho aqui que não há taça de inscrição, é só e aceite uma inscrição por cada pessoa. Durante o preenchimento do formulário, o interessado deverá fornecer informações pessoais, fotos recentes e dados de passaporte. Depois disto, deverá guardar o número de conforme confirmação após o envio do formulário, porque será necessário para verificar os resultados. Quanto aos custos de participação, Elísio, quanto custa para participar no programa visto de diversidade? Caríssimo Joel, na verdade não há nenhum custo para se inscrever no programa visto de diversidade. Portanto, qualquer taxa, repito, qualquer taxa cobrada por terceiros ou serviços que visam ou que prometam aumentar a probabilidade de serem solucionadas é considerada como fraudulenta. Joel e ouvintes, fica claro que a única taxa associada ao processo ocorre após a seleção. No momento em que os candidatos selecionados prosseguem com o processamento do visto, ou seja, quando o candidato é selecionado e depois de receber a notificação, tem que pagar o visto no consulado. Antes deste processo, não existe nenhum pagamento. É importante lembrar que o Departamento de Estado dos Estados Unidos realiza todo o processo de inscrição e seleção de forma gratuita e nenhum intermediário pode influenciar o resultado. Muito bem, fico claro que não há aqui cunhas e que tudo é feito na legalidade e na transparência, portanto, não caiam no convivário. Não aceitem, não acreditem que alguém, um cidadão civil, possa influenciar um processo do género. Mas como se pode evitar fraudes durante a instituição no programa visto de diversidade? Ora, João, para evitar fraudes durante a inscrição no programa visto de diversidade, é essencial que o candidato utilize apenas o cito oficial dvprogram.state.gov para realizar a sua inscrição. Por isso, deve desconfiar de qualquer serviço que cobra para supostamente ajudar, entre aspas, o que promota melhorar as probabilidades de ser selecionado. O processo de seleção é aleatório e gratuito. Nunca compartilhe as suas informações pessoais, o número de confirmação como dos terceiros, pois isso pode resultar em fraudes e comprometer a sua inscrição. Muito bem, ouvintes da Hora da Rechão, saibam que estão na sintonia dos 95.5 em F&M, para Luanda e a Redox. Nesta conversa temos o prazer de ter Benjamin Stevenson, adido adjunto da imprensa, cultura e educação, e Elísio Dolo Voaldo, especialista nos assuntos energéticos, ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América e Angola e São Tomé e Príncipe. O intercâmbio de povo para povo tem sido um tema frequente neste espaço. Voltando a si, Benjamin, estamos no final de 2024, o que a Embaixada tem em carteira para reforçar este setor vital para o entendimento entre os povos dos Estados Unidos da América e de Angola. Obrigado pela questão, João Costa. Ora, a Embaixada dos Estados Unidos tem planeado várias iniciativas para fortalecer a compreensão mútua entre os povos dos Estados Unidos da Angola. Então, teremos em Luanda, do dia 4 a 8 de novembro, o programa Sports Envoy, o enviado do esporte, que contará com embaixadoras, entre aspas, como Malcolm Lemons, ex-jogador de bascetão profissional e fundador da plataforma Veto de Sports, e a Sonia Chase, ex-jogadora WNBA, com vasta experiência nos desportos profissionais e administração. Ambos desempenham não apenas as suas experiências no bascetbol, mas também conhecimentos sobre empreendedorismo e impacto social através do desporto. Deste modo, continuaremos a investir em programas de intercâmbio, como o enviado do desporto, que utiliza o desporto como um meio de inclusão social e desenvolvimento juvenil. No âmbito deste programa, teremos projetos focados em empreendedorismo, desportivo e educação financeira, a serem organizados para ampliar as oportunidades de crescimento e liderança entre os jovens angolanos. Quero, igualmente, ressaltar, Joel, que o principal objetivo do programa Sports Envoy 2024 é usar o bascetbol como uma ferramenta para promover a inclusão e a diversidade, além de inspirar jovens angolanos com e sem deficiências a serem campeões na criação de mudanças socioeconômicas. Portanto, o programa também visará desenvolver habilidades em literacia financeira, assim como prevenção de violência, saúde mental e outros tópicos importantes. Pois, durante este tempo em que os embaixadores Malcolm Lemans, ex-jogador de bascetbol profissional e fundador da plataforma Vetted Sports, e Sônia Chess, ex-jogadora da WNBA, vamos ter participantes que incluem jovens praticantes de bascetbol de Luanda dos 15 aos 20 anos. Portanto, tanto femininos quanto masculinos, assim como membros da Associação de Báscetbol de Rua e delegados do Ministério da Juventude e do Desporto. Além disso, Joel, teremos também treinadores pessoal médico e empresários do setor desportivo, também de forma muito engajada neste programa. Voltando ao tópico de intercâmbios, como serão o programa Sports Envoy como a Feira dos Estados Unidos, que decorará em novembro, promove a compreensão mútua entre os povos de Angola e dos Estados Unidos também. Boa pergunta, João. A Feira dos Estados Unidos, ou seja, a US Fair, tem como objetivo principal promover o entendimento mútuo entre os povos dos Estados Unidos e da Angola, destacando prosperidade econômica, a segurança e a boa governação. O tema deste ano, construindo pontos para o futuro, potencializando oportunidades, visa aumentar a acessibilidade às exportações e investimentos dos Estados Unidos em Angola, além de promover negócios americanos e oportunidades educacionais. Por isso, a Feira vai oferecer aos jovens angolanos a oportunidade de explorar as opções educacionais através de instituições angolanas e americanas, além de apresentar possibilidades de conexão com empresas dos Estados Unidos que operam em Angola, incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento profissional. Quero sublinhar, João, que a Feira dos Estados Unidos já está programada para terça-feira, dia 19 de novembro, das 9h às 15h. No memorial, doutor António Agostinho Neto. Ela visa também comemorar a Semana Global de Empreendedorismo e a Semana Internacional da Educação. Muito obrigado. Por outro lado, qual foi o objetivo da participação da Delegação de Angola no Main Expo 24 em Las Vegas, Nevada? Muito obrigado, João. Consigo ver o quanto estão informados quanto aos programas que temos envolvidos na Embaixada dos Estados Unidos. No entanto, a participação da Delegação de Angola na Miniesco 2024 visou alinhar-se à estratégia do governo angolano no que diz respeito aos minerais críticos, além de aproveitar a reforma do setor que está em curso como objetivo de atrair mais investimentos estrangeiros. A Mini Expo, realizada de 24 a 26 de setembro de 2024, do ano em vigor, em Las Vegas, em Nevada, é uma das maiores peras de mineração do mundo e a Delegação de Angola teve a oportunidade de estabelecer contatos com mais de 50 empresas internacionais. Com destaque para a Catoka Mining, o maior projeto de mineração de diamantes que é Angola, que liderou a Delegação Angolana com seis representantes, seguida pela Marcargas, que enviou três delegados, outras três empresas angolanas participaram igualmente do evento com um representante cada, totalizando 12 participantes que fizeram da Delegação liderada pelo nosso serviço comercial para o estrangeiro em Angola. Falando nisto, como a CS Angola contribuiu para a participação angolana na Mine Expo 2024? Portanto, Joel, o serviço comercial para o estrangeiro em Angola na Embaixada desempenhou um papel crucial ao recrutar e organizar a Delegação Angolana para participar pela primeira vez nesta Mini Expo. Embora o grupo original fosse de mais de 30 delegados, devido a cancelamentos e questões de visto, o serviço comercial para o estrangeiro em Angola na Embaixada liderou uma delegação de 12 participantes pelo que lamentamos e esperamos que hajam mais, acompanhados pelo especialista comercial Lironel Cafala. Portanto, durante a feira, a delegação teve reuniões com mais de 50 empresas e conseguiu registrar mais de 40 atendimentos a clientes no sistema Salesforce. Portanto, estas perguntas destacam a importância da participação angolana num dos maiores eventos mundiais de mineração e o papel de serviço comercial para o estrangeiro dos Estados Unidos da América e Angola na facilitação de contatos e no fomento de oportunidades de investimento no setor de mineragem entre os dois países. Ouvidos, Doura Damsa, estamos nos 1195.5 em RFM paralelando e herdores nesta conversa com Benjamin Stevenson, ativo adjunto da imprensa, cultura e educação e Elísio Dolo Voal, especialista de assuntos energéticos, anos de embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Brito. Vamos conhecer um pouco dos nossos convidados hoje. Como gostariam de se apresentar à sociedade angolana? Benjamin. Muito bom dia, chamo-me Benjamin Stevenson, sou diplomata dos Estados Unidos. Cheguei a Angola em fevereiro deste ano com a minha cadela e nos estamos a gostar muito do país. Antes, eu trabalhei para o Departamento dos Estados Unidos na área da diplomacia pública digital, focando-me na área dos direitos humanos. Sou formado em relações internacionais e também estudo em música clássica. Sou oboista e compositor. E, Lívio? Portanto, só gostaria de ser conhecido como a Lívio do Aluvalo, certamente, Carlos Alvintes da Amixão. Sou engenheiro eletrotécnico de profissão com passagem de diversas empresas do setor de energia em Angola e tenho mais de 10 anos de carreira no setor. Portanto, estamos aqui para continuar a contribuir para o crescimento do país. Muito bem, Lívio, muito obrigado. Finalmente, parabéns, Benjamin. Qual a sua impressão da sociedade angolana e o que é que mais gosta aqui em Angola? Eu considero a sociedade angolana muito calorosa, cheia de pessoas com uma visão inovadora e com capacidade para realizá-la. Eu fico sempre muito impressionado com os candidatos dos nossos programas. O espírito de empreendedorismo aqui é muito forte e encontra-se em pessoas com muito pouca idade. A maneira como que os angolanos cuidam das suas famílias e comunidades é o espérito que leve mesmo aos desconhecidos como eu. É um exemplo de potencial humano que sempre me vai inspirar. Eu também queria falar um pouco do meu papel aqui na Embaixada. Eu sou responsável pelos programas educacionais, culturais e profissionais. É uma honra muito grande para me ingerir os programas de intercâmbio, incluindo o Yali Mandela Washington Fellowship, o Fulbright, o Programa Pan-Africano de Liderança Juvenil, o PED, entre outros. É uma satisfação ver os participantes angolanos antes e depois de suas experiências nos Estados Unidos. E a mudança profunda que tenho vivido é bem evidente, voltando para Angola como uma inspiração e confiança para transformar o seu país. Eu também sou responsável pela área da cultura, gerindo programas de arte, música e de esporte. Eu nunca podia ter imaginado a importância dos meus estudos como músico no meu trabalho atual. Fico muito contente de poder apoiar o talento angolano. Eu tenho muito respeito pelos artistas angolanos e quero ver as suas contribuições serem exportadas para o mundo inteiro. Por último, eu supervisiono um dos nossos espaços americanos. Os American Spaces são lugares onde os angolanos podem aceder gratuitamente à internet e aos serviços de consultas sobre a educação nos Estados Unidos. Além disso, oferecemos workshops e discussões sobre temas diversos, incluindo língua inglesa, cultura e política dos Estados Unidos, propriedade intelectual, apoio para comunidades marginalizadas e saúde pública. Se tiverem interesse em participar em algum programa, recomendo-vos a visitar o nosso website ao.usembassy.gov e também a seguirem a nossa página no Facebook e Instagram. Queremos interagir com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Benjamin. Ouvindo-vos da rubrica Embaixada dos Estados Unidos na hora de a mexer, chegamos ao fim da edição de outubro e falamos sobre os temas candentes, cooperação bilateral entre os Estados Unidos da América e Angola com uma primeira visita de um presidente dos Estados Unidos de Angola. O presidente Biden confirma-se a visita na primeira semana de dezembro, mas abordaremos também os seguintes temas. Resumo da conferência em Power Africa, decorrido em um doubito, província de Benguela. Falamos ainda do lançamento do programa de visto de diversidade, ou seja, o visto que permite um estrangeiro viver nos Estados Unidos legalmente, o famoso Green Card. Tivemos ainda na perspectiva do próximo programa do enviado do desporto, uma abordagem sobre a feira dos Estados Unidos de 2024 e terminamos de falar da participação de uma delegação de Angola 12 de empresários na Main Expo de 2024, que decorreu em Las Vegas, Estados Unidos de América. Para já, muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigado, muito obrigado, João, e ouvintes da Angola. João, os meus agradecimentos pelo convite para estar aqui hoje a falar sobre a cooperação bilateral entre os nossos países. Recomendo-vos, de novo, para seguirmos nossas páginas no Facebook e no Instagram. No Facebook será US in Luanda e no Instagram US Embassy Luanda. Como sempre dizemos, a nossa amizade está sempre a subir. Estamos juntos. Caros ouvintes, obrigado por estarem nos anos 95.5 FM em Luanda, a antena comercial. Hoje tivemos mais uma edição da rubrica A Embaixada na Hora da Uncham. Tivemos o prazer de no programa ter Benjamin Stevenson, nativo adjunto de imprensa, Cultura e Educação, e Elísio do Luval, especialista de assuntos energéticos, ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe. A todos, continuação de excelente quarta-feira, mas antes disso, vamos trazer aqui em retrospectiva o que mais importante foi a definição da rubrica no mês passado. A Hora da Amcham Angola, o seu Magazine de Negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África Subsidiana. Parece efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da Amcham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Golf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na Amcham Angola. O estabelecimento da Amcham em Angola criou uma oportunidade para reduzir as relações comérciais e econômicas e econômicas. O estabelecimento da Amcham em Angola criou uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro Moutu continuam por ser exploradas a Câmara tem o potencial de ser uma ferramenta crítica para diversificar a economia. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da Amcham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Angola até hoje vive dependente, manietado, ambordaçado dos convertíveis gerados pelo petróleo. O turismo é o setor que a curtíssimo prazo pode alterar essa situação. o turismo tem capacidade de vir a substituir o petróleo como uma fonte de geração de convertíveis, de divisas. O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, 2019 garantiu 7 milhões de novos empregos no mundo e as receitas foram 8.9 trilhões de dólares no mundo o que correspondeu a 10.3. Eu estou a referenciar o ano de 2019 antes da Covid. Isso quer dizer que o turismo em cada desemprego temos um empregado do turismo e o turismo neste momento e sempre foi o terceiro maior empregador depois da agricultura do comércio que em cada 10 pessoas sob o globo naturalmente que o turismo parece como o terceiro maior empregador. Nós andamos aqui aflitos com o petróleo não só nos preocupamos com o petróleo para frente e para trás quando nós temos um setor que em pouco tempo menos de 2, 3 anos pode ajudar a Angola a atingir os níveis de desenvolvimento ou pelo menos ter receitas bastante se adicionarmos ao petróleo naturalmente que Angola poderá ter indicadores melhores em termos de economia e não tenho dúvidas que bem organizar o turismo em Angola poderá substituir as receitas originadas pelo petróleo. Falou Pedro Godinho o presidente da Amsham Angola a Câmara do Comércio Americana em Angola. Os Estados Unidos da América apoiam os esforços do governo angolano para se tornar uma sociedade mais democrática e inclusiva e espera trabalhar com o governo e o povo angolano para realizar as suas aspirações democráticas. A nossa amizade está sempre a subir ao inglês ao friendship is on the rise. Falou Tolinabo Moxinji o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da Amsham Angola o Magazine dos Negócios entre Angola e os Estados Unidos da América uma oferta da Amsham Angola uma afiliada da maior organização de negócios do mundo a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Este programa Hora da Amsham em especial os da rubrica da Embaixada dos Estados Unidos da América. Este é o espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Pumei e Príncipe. A Hora da Amsham Angola Em 30 minutos acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola aqui na Hora da Amsham Angola Hoje temos o prazer de receber no programa Nascimento Soares especialista de gestão de projetos da USAID e Phil Nelo especialista de comunicação estratégica ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Pumei e Príncipe. Bom dia Nascimento e seja muito bem-vindo de volta à rubrica Embaixada dos Estados Unidos da América na Hora da Amsham. Bom dia Joel bom dia caros ouvintes da Amsham obrigado pelo convite por estar mais nesta rubrica para tratar o que mais importante acontece na cooperação bilateral entre os Estados Unidos da América e a República da Angola. Bom dia Nascimento Phil para si também os nossos cumprimentos e seja mais uma vez bem-vindo de volta. É sempre um prazer Bel Costa voltar a este programa bom dia para si bom dia também para os ouvintes desta rubrica da Embaixada dos Estados Unidos da América na Hora da Amsham. Obrigado pelo convite. Obrigado Phil pela gentileza de se juntar a nós mais uma vez. Durante esta rubrica vamos falar de questões de interesse público ligadas à cooperação bilateral entre Angola e os Estados Unidos da América. O principal tema em abordagem será o Dia Internacional da Democracia mas abordaremos também os finos temas resumo das entrevistas de fim de mandato do Embaixador resumo das observações do Secretário de Imprensa Cultura e Educação da Embaixada visão geral da reunião de Power África no Lubito Benguela atualização sobre o processo de programa SUSI e atualização sobre o processo para a Bolsa Mandela Washington e claro os diversos. O Embaixador Tolinabo Muxing está praticamente no fim da sua missão em Angola e missão de Meipris depois de aproximadamente três anos. Neste interino tem feito algumas abordagens sobre o seu mandato com diversos setores da sociedade incluindo entrevistas com os meios da comunicação social e valer a entrevista ao novo jornal uma delas. O que o Sr. Embaixador dos Estados Unidos da América Tolinabo Muxing tem afirmado sobre a possibilidade de bases militares americanas em Angola. Antes, porém, gostava mais uma vez de agradecer o convite e respondendo a sua questão. Devo dizer que o Sr. Embaixador Tolinabo Muxing Estou bastante claro que os Estados Unidos da América nunca consideraram a instalação de bases militares em Angola. O que houve é que enfatizou que não haverá presença militar e que não faz parte das prioridades dos Estados Unidos da América em Angola. Apenas os Estados Unidos da América em Angola estão focados em fortalecer os laços econômicos, diplomáticos e de segurança de forma a promover uma estabilidade e um desenvolvimento regional. O Embaixador Muxing havia destacado também que o principal objetivo dos Estados Unidos da América é colaborar com Angola em áreas que tragam benefícios ocíprocos para ambas as nações e nunca abordou sobre a possibilidade da interferência direta em Angola de qualquer uma ação militar. Muito obrigado por nascimento e como o Embaixador avaliou as relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Joel Costa, muito obrigado pela pergunta. O Embaixador Tolinabo Muxing tem avaliado as relações entre Angola e os Estados Unidos da América como sendo as mais sólidas de todos os tempos. Ele afirmou que a cooperação entre os dois países atingiu um nível de maturidade sem precedentes com um diálogo franco e uma colaboração estreita em várias áreas estratégicas. O Sr. Embaixador Muxing também ressaltou que essa relação robusta é fruto de esforços mútuos para promover não apenas o desenvolvimento econômico mas também a boa governação e a segurança regional. Finalmente expressou confiança de que essa parceria continuará a aprofundar-se beneficiando diretamente os povos de ambos os países. Joel Costa. Fantástico, Nesta vertente quais investimentos têm sido mencionados pelo Embaixador dos Estados Unidos da América em Angola? Obrigado, Joel. Sobre essa questão gostava de dizer que o Sr. Embaixador destacou o investimento de cerca de 553 milhões de dólares no corredor do Bito como um dos grandes exemplos ou um exemplo chave do compromisso dos Estados Unidos da América para o desenvolvimento de Angola. Ele explicou também que este projeto não é apenas o investimento de infraestruturas mas é uma peça central na estratégia americana para apoiar a diversificação econômica de Angola em que o corredor do Bito é visto como uma plataforma para a criação de oportunidades que é de emprego bem como também de melhoria da mobilidade e integração da Angola na economia regional e global. Além disso o embaixador enfatizou outras iniciativas como o apoio ao desenvolvimento sustentável através de programas financiados pela USAID e que buscam de forma direta melhorar a subsistência das regiões críticas e fomentar a inclusão financeira. É basicamente essa abordagem que o senhor embaixador fez, Joel. Voltando à questão da segurança qual é o papel dos Estados Unidos na segurança em Angola e na região conforme descrito pelo embaixador? Obrigado, Joel. mais uma vez segundo o embaixador Mochins a segurança é um pilar fundamental na cooperação entre os Estados Unidos da América e Angola. Ele destacou que os Estados Unidos da América estão comprometidos em apoiar Angola na manutenção da paz e estabilidade não só no país mas também na região mais ampla. Isto inclui o apoio às forças armadas angolanas através de treinamentos conjuntos a modernização de equipamentos e partilha de inteligência para enfrentar ameaças regionais e globais. O senhor embaixador Mochins mencionou que a colaboração vai além do apoio militar obviamente abrangendo também esforços diplomáticos para resolver conflitos em áreas como o leste da República do Congo Sudão e também da República Centro-Africana. Foi ainda além o senhor embaixador também reiterou que a paz e a estabilidade são essenciais para o desenvolvimento econômico e social e que os Estados Unidos da América estão dispostos a trabalhar com Angola para garantir que a região se mantenha segura com essa abordagem que o senhor embaixador fez. Muito bem obrigado uma vez mais Nascimento pelo esclarecimento e pela pronta resposta vamos avançar e mudando de assunto falemos sobre a conferência da iniciativa Power África que acontece no Lubito província de Bengala Phil quais são os objetivos desta conferência? Olha Joel muito obrigado novamente pela pergunta apenas dizer que o principal objetivo da conferência é apoiar e coordenar os esforços nos setores da mineração agricultura saúde e transporte ao longo do corredor do Lubito a conferência visa melhorar o acesso à energia identificar as necessidades energéticas dos países da região mapear projetos e desenvolvedores e estabelecer um sistema de comunicação eficaz para monitorar o desempenho e o impacto das iniciativas o encontro busca ainda promover a colaboração entre os parceiros multilaterais privados e doadores aliando os recursos para impulsionar os projetos de energia e infraestrutura que são vitais para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade económica na região Joel Costa Muito bem Fio muitíssimo obrigado vamos então olhar para outras questões e últimos temas ainda sobre essa conferência qual foi o papel da iniciativa Power Africa nesta conferência e porquê é tão significativa Obrigado Joel é de facto uma pergunta bastante interessante a Power Africa é uma iniciativa liderada pelo governo americano e desempenha um papel central nesta conferência ela oferece o suporte técnico e financeiro para o desenvolvimento de energias renováveis e também a melhoria de infraestruturas ao longo deste corredor a importância desta conferência reside na sua capacidade de alavancar recursos públicos e privados para dobrar o acesso à eletricidade sobretudo na África Sub-Sariana como pode ver a Power Africa demonstra um compromisso contínuo dos Estados Unidos da América em promover o crescimento econômico na região investindo em projetos que trazem benefícios duradouros não apenas em termos de acesso à energia mas também em infraestruturas que apoiam a mobilidade e o comércio bem como também o desenvolvimento regional eu penso que a importância desta conferência reside nesses aspectos que acabamos de mencionar Muito obrigado Nascimento ainda sobre esta conferência o que ressaltou o representante da USAID em Angola durante o evento Ora portanto durante o evento que começou como duas horas mais ou menos o doutor William Butterfield representante da USAID em Angola destacou a importância da conferência ao reunir doadores bancos de desenvolvimento e parceiros do setor privado isto é para discutir e avançar projetos estratégicos no corredor do Lubito ela justificou essa importância ao afirmar que os Estados Unidos estão profundamente comprometidos com o sucesso do corredor do Lubito o que é evidenciado pelo apoio financeiro substancial para o desenvolvimento da infraestrutura em África para o doutor William Butterfield a conferência é um marco para alinhar os esforços e garantir que os investimentos feitos resultem em benefícios concretos para as comunidades ao longo do corredor facilitando a integração regional e o crescimento económico como o desenvolvimento do corredor do Lubito beneficiará as comunidades e a economia regional mais uma vez devo dizer que o desenvolvimento do corredor do Lubito trará uma série de benefícios tanto para as comunidades locais como também para a própria economia regional e geral o projeto criará uma nova e eficiente rota para o transporte de mercadorias o que vai reduzir a congestão e melhorar a dinâmica do comércio regional assim como também além disto espera-se que o corredor gere significativas oportunidades de emprego estimule a atividade econômica nas áreas mais conectadas as comunidades ao longo do corredor também se beneficiarão de melhorias de infraestruturas como estradas sistemas de energia ampliados serviços essenciais como saúde e educação que obviamente são complementares a este projeto este avanço irá igualmente contribuir para o crescimento económico e sustentável para a estabilidade regional e irá promover melhores perspectivas de vida para as populações locais considero estes serem aspectos bastante importantes Obrigado Nascimento mas afinal de contas Pionel o que é o Power África e qual tem sido o seu impacto na África subsaariana até agora? Olha Joel a iniciativa Power África é uma parceria liderada pelo governo dos Estados Unidos da América coordenada pela USAID que visa dobrar o acesso à eletricidade na África subsaariana desde a sua criação em 2013 a Power África tem impactado milhões de vidas fornecendo nova ou melhorada eletricidade para mais de 200 milhões de pessoas na região a iniciativa conseguiu catalisar investimentos que somam aproximadamente 25 mil milhões de dólares apoiando assim 154 projetos de energia que adicionaram mais de 14 mil e 300 megawatts de nova capacidade elétrica à rede existente e isto está a beneficiar mais de 43 milhões de lares e empresas destes cerca de 8 mil megawatts já estão operacionais proporcionando energia mais limpa e confiável essencial para o desenvolvimento socioeconómico desta região Obrigado Phil ouvidos Dora Dancham está na Cinturídeos 95.5 em FM para Luanda e Arredores nesta conversa temos Nascimento Soares especialista de gestão de projetos da USAID e Phil Naú especialista de comunicação estratégica ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São do Bem Príncipe mudar de assunto vamos falar sobre programas de intercâmbio o que se faz na Embaixada para manter o contacto com os artigos participantes nos programas educacionais dos Estados Unidos da América em Angola Todos os anos enviamos dezenas de angolanos aos Estados Unidos da América para diversos programas de intercâmbio neste sentido para manter a coesão e o contacto com a nossa comunidade de antigos participantes realizando encontros ou recessões a título de exemplo tivemos uma recessão dia 22 de setembro cujo objetivo segundo o nosso secretário de imprensa cultura e educação James Max foi promover o conhecimento mútuo compartilhar experiências e fortalecer as relações entre os participantes destacando o impacto positivo da cooperação entre Angola e os Estados Unidos da América a missão da Embaixada inclui também proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal e capacidade profissional apoiando jornalistas professores artistas ativistas e pequenos empresários e líderes emergentes em Angola eu penso que esta tem sido uma das grandes atividades que nós temos estado a desenvolver neste quesito obrigado pela pergunta fantástico o Soares falou em diversos programas que programas são esses destacados nesta série o senhor McPherson mencionou programas como Fulbright portanto que é para mestrado o ANFRE que é para pesquisa e o de visitante internacional que nós conhecemos como IVLP portanto neste programa de intercâmbio nós enviamos profissionais de diversos setores para os Estados Unidos no sentido de trocar experiências com homólogos americanos durante três semanas ou meses enfim e o programa também para jovens líderes africanos que nós conhecemos aqui como Mandela Washington Fellowship todos esses programas têm um impacto duradouro no desenvolvimento de Angola por outro lado destacou-se as conquistas e competências e as aspirações dos participantes e enfatizou-se a importância dos intercâmbios internacionais para o crescimento pessoal e profissional de quem participa nesses nossos programas finalmente o secretário McPherson incentivou os participantes a interagirem trocarem ideias e colaborarem em projetos que beneficiem a comunidade reforçando deste modo a importância da cooperação e do desenvolvimento continuo muito obrigado Phil estamos mesmo no final da nossa conversa falemos sobre o tema principal desta edição o dia internacional da democracia que tipo de atividade organiza para celebrar o dia internacional da democracia o governo o governo dos Estados Unidos da América organiza uma variedade de atividades incluindo palestras debates workshops campanhas públicas as embaixadas e os consulados americanos em todo o mundo também as realizam eventos para discutir a importância da democracia e para apoiar as iniciativas locais que promovam os direitos humanos e participação cívica frequentemente o presidente dos Estados Unidos da América emite uma proclamação oficial para marcar o dia internacional da democracia essa proclamação reafirma o compromisso do país com os princípios democráticos e incentiva os cidadãos a participar ativamente na vida cívica e na defesa das liberdades fundamentais o público americano é envolvido através de campanhas da mídia e eventos comunitários e também atividades educacionais que ressaltam a importância da democracia as escolas universidades e organizações civis também realizam debates de discussões sobre o papel da democracia na sociedade incentivando sobretudo a participação ativa dos cidadãos em processos democráticos Joel quero também sublinhar que as embaixadas dos Estados Unidos da América em todo o mundo organizam eventos locais como fóruns de discussão exibições de filmes sobre a democracia e colaborações com organizações não-governamentais para promover os direitos democráticos uma prática uma prática que tem sido levada a cabo constantemente aqui na Embaixada dos Estados Unidos em Angola por exemplo tivemos no decurso desse ano meses redondos sobre liberdade de imprensa sobre a própria democracia também tivemos um workshop para partidos políticos em que oferecemos algumas chaves para que os partidos políticos que em Angola elevem cada vez mais a democracia para o centro da tomada de decisão e essas atividades visam fortalecer as democracias locais e promover uma maior compreensão e cooperação entre os Estados Unidos da América e outras nações para os Estados Unidos da América celebrar o Dia Internacional da Democracia é uma forma de reafirmar a importância da democracia como base da paz estabilidade e desenvolvimento global é também uma oportunidade para os Estados Unidos promoverem os valores de liberdade e justiça encorajando outros países a fortalecerem as suas próprias instituições democráticas e a garanterem os direitos fundamentais dos seus cidadãos Muito bem Phil caros ouvintes chegamos ao fim de mais uma rubrica Embaixada dos Estados Unidos na hora da Unchamp pois tivemos o grande prazer de ter connos Nascimento Soares especialista de gestão de projetos da USAID e Phil Nelo especialista de comunicação estratégica ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola em Angola em São de Bem Príncipe para já muito obrigado por esta entrevista Amigo Joel Costa obrigado pelo convite espero voltar a este programa mais vezes estamos juntos Obrigado Joel meus agradecimentos pelo convite igualmente por estar aqui hoje e falar sobre a cooperação bilateral entre os nossos dois países como sempre diz o nosso senhor embaixador Tulidabo Buxinjo a nossa amizade está sempre a subir estamos juntos e obrigado Muito obrigado Phil muito obrigado Nascimento caro ouvinte se agora sintonizou a LAC 95.5 FM chegamos ao fim do programa à hora da Unchamp oficial à rubrica da Embaixada dos Estados Unidos o espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São do Meio Príncipe As ouvidas agora sim chegamos ao fim o meu gosto é de todos os anos dependem-se com a promessa de o Alçarem se nos quiser na próxima semana até lá A hora da Amchamangola A hora da Amchamangola o seu magazine de negócios acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América A Amchamangola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América a maior organização de negócios do mundo representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países A Hora da Amchamangola Todas as quartas-feiras das 10 às 11 nos 95.5 FM Luanda Antena Comercial A Câmara de Comercial a Câmara de Comercial